E uma notícia muito preocupante aos aposentados e pensionistas do INSS sobre o atraso no Dataprev. Você já deve estar estranhando aí que o Dataprev ainda não atualizou as folhas de pagamento, está demorado, está enrolado esse pagamento e é claro que com certeza eu fui atrás de tudo isso para mostrar e comprovar para você que realmente tinha coisa errada, tinha coisa estranha aí. E vai atrasar muitos pagamentos aí na questão da margem dos consignados, tem novas regras chegando aí e nesse vídeo você aí vai ficar sabendo de tudo. Quando o Dataprev vai atualizar as folhas de pagamento, nós temos nova data e nova previsão, já que a previsão extra-oficial era amanhã já estar disponível e já adianto para você. Não vai ser amanhã essa atualização, eu já tenho aqui a nova data, eu vou falar tudo para vocês quando vai aparecer as novas margens na sua folha de pagamento e afinal, quando vai cair o dinheiro. É isso que eu vou falar hoje para vocês, nós vamos falar aqui do 13º salário, vai ter um atraso também, tem gente que vai receber somente no mês de novembro a primeira parcial do 13º salário e é isso que eu quero contar para vocês todas essas novidades e vai ser mais do que importante você acompanhar aqui. Eu vou tirar as dúvidas de todas as pessoas que estiverem aqui no canal, eu quero trazer essa demora e explicar para vocês, gente, A mais B, para você ficar tranquilo, pelo menos você vai ficar sabendo. É claro que está todo mundo apavorado, quer saber quando vai pagar. É isso que eu quero trazer, eu vou falar sobre as novas regras do consignado agora com a margem do 5% e o que eu vou falar para você. Meu amigo, minha amiga aposentada ou se você for correspondente bancário, as notícias que eu estou trazendo hoje no canal são com exclusividade. Ninguém falou ainda isso no YouTube, o meu contato aqui para você ter uma noção é direto com o diretor executivo do Dataprev, então eu já tenho as informações para passar para você. Eu quero deixar você mais tranquilo com os nossos vídeos, eu vou passar todas as informações, vou responder perguntas aqui daqui a pouquinho já, eu vejo que já tem algumas perguntas aqui. Então acompanha esse vídeo, eu vou falar as datas, as novas regras, principalmente aí para o pessoal do BPC Luas, gente, gruda nesse vídeo aí se você for aposentado, pensionista ou BPC Luas, já acompanha esse vídeo porque tem novas regras aí, tem gente que não vai conseguir fazer o empréstimo consignado, não vai receber os valores se não souber do que eu vou falar nesse vídeo hoje com muita, muita importância. Já queria pedir para você, eu vou contar todos os detalhes, você está no maior canal de financeira do Brasil, a João Financeira TV, para você chegar chegando. Afinal, pelo menos você vai ficar tranquilo, porque é daqui que vai sair essas datas que você tanto quer saber. Então já aperta o botão do like e se você não quiser mais perder dinheiro por falta de informação, gente, não perde mais, né? Então aperta o botão do inscrever-se e ativa o sino de notificações, eu vejo que todos os dias mais de mil pessoas se inscrevem nesse canal, por quê? Porque aqui é credibilidade, é confiança nas informações, porque além de eu passar para vocês o que está acontecendo, ainda já vou adiantar, o que vai acontecer e mais, gente, para ser mais diferenciado do que você imaginava, lutando por mais benefícios para você e para a sua família também. Então aperta o botão do inscrever-se, ativa o sino de notificações, se você gosta, que eu trago para você as informações, que eu luto por você e pela sua família, aperta o botão do like, eu estou gostando e ver o pessoal do Facebook também está curtido. Vamos começar, gente, vamos, vamos começar, vamos ver se o áudio está ok aí, se está tudo certo com o áudio e eu vou começar as informações agora, vamos começar falando dos consignados, depois eu vou falar do décimo terceiro salário, quem vai receber só em novembro, tem muita coisa importante aqui, tá? Daqui a pouco eu respondo algumas perguntas também, porque hoje é bastante informação, mas é tudo importante o que eu vou falar hoje. Regras para o BPC Loas, gente, e presta atenção, novidade em primeiríssima mão, isso aqui ninguém falou no YouTube ainda hoje, ok? Segue as importantes informações quanto ao Loas, que é a espécie 87 e espécie 88. Atenção, daqui a pouco eu chego nos aposentados, ok? Se não escutar o que eu estou falando aqui, gente, não tem como conseguir um empréstimo consignado, não vai conseguir, então espera aí que vai valer a pena, olha só. Quem é do 87, 88, coloca na live aí se tem BPC Loas e se você for aposentado ou pensionista, bota o tipo do seu benefício que eu vou falar para você também e daqui a pouco eu vou abrir para perguntas, ok? Olha só a primeira regra, os benefícios concedidos anterior a 28 do 12 de 2018, aonde fala que os benefícios concedidos nasceriam bloqueados para empréstimos, esses já estarão aptos para averbação para margem. Então o que acontece aqui? Atenção, BPC Loas, que tem o benefício já concedido, que já começou a receber antes de 28 de dezembro de 2018, essas pessoas do BPC Loas, já fica desbloqueado o empréstimo consignado para essas pessoas aí. É claro que tem várias regras de idade aqui, que eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, você pode procurar no canal, mas essas pessoas do BPC Loas que tem o benefício concedido antes de 28 de 12 de 2018, elas são tranquilos para conseguir o empréstimo consignado da espécie 87 e 88, daqui a pouco eu falo para os aposentados. Agora, olha a nova regra agora para o BPC Loas, presta atenção, todos os benefícios que foram concedidos depois dessa data, foi concedido que não faz muito tempo, ou seja, os benefícios recentes e todos os benefícios de BPC Loas, espécie 87 e 88, que começaram a receber do dia 28 de dezembro de 2018, vão estar bloqueados. O que significa isso, gente? Que todas as pessoas que têm o BPC Loas, depois dessa data, para conseguir fazer o seu empréstimo consignado do BPC Loas, precisa solicitar um desbloqueio. É a mesma coisa, o aposentado e o pensionista com as pensões e aposentadorias novas, se não tem ainda 90 dias, precisa desbloquear, mas o BPC Loas é todos que têm o benefício concedido depois de 28 de dezembro de 2018, vão ter que pedir o desbloqueio. Como que faz o desbloqueio? Gente, eu vou fazer, tem um blog já do João Financeira que ensina você a fazer em casa e se você não sabe desbloquear e precisa do consignado, você pode pesquisar no Google aí, a João Financeira, que vai ajudar todas as pessoas a conseguir fazer o desbloqueio. Agora, o aposentado e o pensionista, quem está bloqueado para fazer empréstimo nesse momento, ok? É as pensões e aposentadorias novas que ainda não tem 90 dias, depois que vai gerar esse prazo aí dos 90 dias, já pode conseguir fazer o desbloqueio. Pode fazer através do menu meu INSS, o desbloqueio, as pessoas que têm essa habilidade e quem não consegue, pode procurar João Financeira que faz de graça para você o desbloqueio e ainda libera o consignado se assim você precisar com a menor taxa de juros do Brasil e ainda contar com a melhor empresa de crédito consignada do Brasil que é a João Financeira. Agora, as novas datas do Dataprev eu vou falar já na sequência, tem perguntas aí gente, coloca aí, eu vou responder algumas perguntas e eu vou falar sobre as datas, então está importante essa live, está importante demais a live de hoje. Olha só, vou responder algumas perguntas aqui, a Nancy perguntou assim, sou representante legal do meu filho de menor, consigo fazer? Não, quem é representante, tem tutor, cura-tela, que está registrado no INSS com representante, tutor ou cura-tela, não está permitido fazer empréstimo consignado, ok? De menor de idade, ou seja, menor de 18 anos, também não consegue fazer o empréstimo consignado, é mais uma regra do INSS, ok? Daqui a pouco eu já vou falar do 13º salário também, vamos ver se tem mais algumas perguntas aqui, coloca a interrogação e a sua pergunta. Quando saem os empréstimos dessa margem liberada? É a pergunta do Joel Santos, que eu já vou responder na sequência, e aí a gente já vai falar dessas novas datas aqui. Eu quero agradecer os membros aqui no canal, o Valdecir Silva também, ele é aposentado por espécie 32, aposentadoria, por invalidez. Obrigado a todos os membros aqui, vamos ver se tem alguma pergunta, se não eu já vou seguir aqui para as novas datas. Olha só, a Márcia falou que já fez o empréstimo do aumento da margem na quinta-feira passada, então quem já fez, já está na fila aí também. A Neuza falou assim, mandou mensagem, já para fazer o consignado, não teve resposta, mandou o RG, ainda não veio resposta. Depende de onde você fez também, várias empresas estão fazendo, cuida para você não cair em golpe também. As margens serão atualizadas quando? Olha só, então eu vou passar a informação em primeiríssima mão para você agora, porque é o que todo mundo, é o Brasil que está querendo saber isso. E vou responder já o, deixa eu ver quem é que colocou aqui, aposentadoria por invalidez, quando vai cair na conta os 5%. Quero agradecer o pessoal que está se inscrevendo, aí já aparece no canal aqui quem se inscreve na hora, o Remp acabou de se inscrever agora. Vamos ver aqui, o Amendoim falou assim, é o Amendoim do YouTube, falou assim, está circulando na internet que a margem só vai aparecer no extrato dia 1º de março. Vamos ver se é verdade agora, dia 1º do 4º. Vou passar para vocês a informação oficial, gente, presta muita atenção aqui já, que eu vou passar a informação completa nesse momento agora para vocês das novas datas que de verdade, ninguém falou ainda no YouTube, eu tenho já o acesso direto aqui e vou explicar para vocês as novas datas agora, porque a previsão era para já estar amanhã disponibilizada a margem na folha de pagamento, isso era a previsão extraoficial que o Dataprev passou, só que essa previsão mudou e vamos então para as informações e quem está gostando aí vai apertando o botão do like. Olha só, a reunião com o Dataprev foi definitiva e o Dataprev passou que a IN, a instrução normativa com as regras do aumento de margem mais a definição sobre regras para consignação do BPC-LUAS agora é para estar disponível amanhã, porém isso é a IN, a instrução normativa. Com a instrução saindo amanhã para o Dataprev, que vai reparar os sistemas e fazer a integração das atualizações das margens nessa terça-feira, dia 29 do 3º, ou então no dia 31 do 3º, já que as atualizações e implementações do Dataprev são feitas nas terças e nas quintas-feiras, gente, olha só o que significa isso, significa que a atualização da margem é para estar disponível, olha, presta bastante atenção para você não se confundir, não é o pagamento aí, não cheguei na par do pagamento, significa que as atualizações que o Dataprev vai fazer para aparecer o crédito, aparecer a margem na sua folha de pagamento é do dia 29 até o dia 31, na terça ou até na quinta-feira já para aparecer a margem para todos. Mas e João, se vai aparecer a margem só na terça ou na quinta, quando que cai o dinheiro na conta? É isso que importa para as pessoas, porque a margem, para você não adianta nada aparecer a margem na sua folha, porque o que importa é o capim, é o pila, não sei como é que você chama o dinheiro, então é isso que eu vou falar agora para vocês, vai apertando o botão do like, quem gostou, a gente tem a informação já oficial do Dataprev, a reunião saiu agora há pouquinho e eu estou passando para vocês em primeiríssima mão, então você que está aí é privilegiado, é privilegiada em estar participando em uma live que tem diretas as informações que o Dataprev passou agora para o nosso canal e eu estou passando para você, para você ficar sabendo de tudo isso e agora já vamos falar sobre os valores na conta das pessoas, então presta atenção. E agora, sobre os valores do aumento da margem, foi definido, olha só, isso aqui não é notícia boa, gente, quem é que está preparado aí, gente, para receber uma notícia que não é tão boa quanto você gostaria, mas eu tenho que falar a verdade, só que essa notícia que eu vou passar agora, antes de falar quando caiu o dinheiro na conta, eu já tinha avisado no canal, como eu já tinha avisado que o 13º ia ser antecipado e daqui a pouco eu vou falar que tem gente que vai receber só em novembro e nem sabia disso, então segura onde? Essa informação que eu vou passar agora é sobre o cartão de crédito aposentado e eu já tinha adiantado essa informação, inclusive eu conversei com o doutor Sandro, dá os parabéns para ele, para o Milton que está lá em Brasília já apelhando, batalhando pelos aposentados, só que eu tinha adiantado isso, porque nessa medida provisória dizia que seria opcional que o aposentado escolhesse 35% de margem mais 5% do cartão ou poderia escolher opcional por 40%, então seria praticamente o fim do cartão de crédito, só que se você pensar junto comigo aqui, você sabe aonde que o dinheiro, agora você vai ver uma grande verdade aqui, aonde que o dinheiro, aonde que o banco ganha dinheiro do aposentado, mais ganha dinheiro do aposentado? É no cartão de crédito, sabe por quê? Porque as pessoas fazem o empréstimo e não terminam de pagar nunca, porque quando você ameaça já querer terminar o cartão de crédito, vem uma renovação que você não pediu ou você não consegue acompanhar a fatura porque o banco, muito sábio, já nem manda a fatura para os aposentados e aí você acaba naquela bola de neve, então se prepara para mais uma bomba aqui e mais uma denúncia que isso não vai ficar assim meu amigo, pode ter certeza, você que está assistindo vai ver essa cobra fumar, porque na medida provisória disse que era opcional o cartão de crédito, só que não foi isso que aconteceu, meu amigo, minha amiga aposentada, é mais uma sacanagem que está sendo feita com o aposentado e o pensionista já, que eu quero denunciar aqui em primeiríssima mão e você vai ficar sabendo, sabe por quê? Porque agora a regra diz assim, sobre os valores do aumento da margem, foi definido que permanecerá os 5% para o cartão e sendo assim ficará 35% para empréstimo e 5% exclusivo para o cartão, isso significa que o cartão vai continuar sendo utilizado pelos aposentados e na verdade utilizado pelos bancos, porque o aposentado não está com a experiência suficiente que ele gostaria com o cartão de crédito e por isso que entra naquela bola de neve, então isso significa o quê? Que o cartão de crédito continua valendo e você vai ter mais 5% agora conforme a nova lei, só que é 5% que fica disponibilizado para o cartão, é 35% para pegar empréstimo consignado e aqueles 5% aí, os 5% talvez maldito para muitas pessoas e quem tem problema no cartão, eu vou falar já das datas de pagamento que todo mundo quer saber, mas quem é que tem, vamos fazer até essa enquete aí, mais de 3.300 pessoas, quem é que tem problemas com o cartão de crédito? Vamos fazer essa enquete, eu tenho certeza que tem muita gente que tem problema e quem for a favor de ajudar nessa luta, gente, agora que eu vou falar, quem for a favor de ajudar nessa luta, de acabar de vez com o cartão de crédito, aperta o botão do like, vamos ver se vai subir o like, se o aposentado, se o pensionista quer acabar de vez com o cartão, aperta o like aí, vamos fazer um termômetro se querem acabar com o cartão de crédito, eu vou entrar nas datas agora que é o mais importante da live de hoje, quando vai pagar os 5% e eu vou explicar também quem vai receber o 13º salário só no mês de novembro, que achou que já ia receber em abril agora, alguns vão receber e outros vão receber só no mês de novembro, gente. Olha só, subiu o mesmo like, é muita gente, a Elisabeth falou aqui que está pagando há muito tempo e não acaba nunca e é justamente isso que acontece, só que sabe o que aconteceu, gente? Com certeza o Dataprev pressionado por quem manda praticamente no Brasil hoje, na política brasileira, os bancos que têm muita grana mesmo, com certeza assediou, sei lá o que fez, não vou falar aqui no canal, mas você sabe muito bem o que está acontecendo, para se manter o cartão de crédito e se manteve, como eu já previa, porque eu sei, quem tem poder de mandar no negócio para prejudicar o aposentado é quem? É aquele banco mesmo e eu falo mesmo e não vou poupar as palavras aqui, é uma sacanagem com o aposentado, então vai continuar valendo o cartão de crédito, as pessoas vão conseguir o crédito novo dos 5%, só que aquele cartão que poderia e deveria ser eliminado para ficar com uma taxa de juros bem mais baixa, já parece que vai ficar na expectativa, só que já vamos com certeza, como eu falei, fazer a cobra fumar, nós vamos abrir um processo judicial, porque o entendimento da medida provisória está claro, diz que tem que ser opcional, o aposentado tem que escolher se ele quer o crédito consignado mais barato ou se você que está aí do outro lado quer aquela bomba, aquele cartãozinho quadradinho que muitos nem receberam e se matam pagando, ficam a vida inteira pagando e você que sabe, se você vai me apoiar nessa luta aí, aperta o botão do like porque eu vou estar junto com você para nós acabarmos com o cartão de crédito e conseguir taxas mais baratas para os aposentados. Agora vamos chegar na questão das datas, como que vai ficar então, quando que começam os pagamentos de margem de 5% na conta dos aposentados e como que fica então esse 13º salário para o mês de novembro, gostaria muito que as pessoas aí que estão apoiando esse canal, que compartilhassem esse vídeo porque é um conteúdo de extrema relevância, informações em primeira mão para compartilhar com o máximo número de pessoas para que todos tenham acesso aí se consigam essas informações. Olha só, como nós temos essa nova atualização do INSS, para as margens estar aparecendo entre o dia 29 e o dia 31, isso significa que a partir de quinta-feira que vem, da quinta-feira da semana que vem, vai se iniciar os pagamentos, porém, você que está aí do outro lado, quanto tempo faz que você já encaminhou o empréstimo, você ainda não encaminhou? Todas as pessoas têm que entender que na quinta-feira é já a informação oficial que até na quinta vai estar atualizadas as folhas de pagamento e vai se iniciar todo o ciclo de pagamento, então pode levar alguns dias até processar todos os pagamentos e com certeza quando eu já tiver essas novas informações de cair na conta o dinheiro, a partir de quinta-feira que vem vai estar na ONU, no blog da João Financeira, gente, então essas informações já estão com as datas lá confirmadas, eu vou colocar inclusive a matéria aqui no comentário para você depois acessar com as novas datas de pagamento conforme o dia que você encaminhou seu empréstimo, você clicando ali já vai saber também o dia que vai cair o dinheiro na conta. E agora, gente, quem vai receber só o 13º salário em novembro? Quem é que tem pressa aí de receber o dinheiro? Eu garanto que tem muita gente que tem pressa, né? E infelizmente é mais uma notícia para as pessoas que recebem o 13º salário, a primeira parcela e parcela única, né? Então o 13º salário tem pessoas que vão receber agora no mês de abril e tem pessoas que vão receber em novembro, mas quem são essas pessoas? Quem recebe em abril e quem recebe em novembro? Exatamente isso, o aposentado e o pensionista que está com a sua aposentadoria concedida antes do mês de março, maio, antes do mês de maio vai receber normalmente o 13º salário em duas parcelas, a primeira parcela em abril e a primeira parcela em maio. E a segunda parcela em maio. E agora, gente, quem vai ficar para novembro? Todas as pessoas que se aposentaram recentemente após o mês de maio vão receber proporcionamente o 13º salário só em novembro. Então essas pessoas vão acabar atrasando e sobre as datas que eu falei ali, a matéria está ali confirmada. Vou ver se tem mais dúvidas aqui no comentário, vou responder o seu comentário. Você ficou com alguma dúvida da live de hoje? Bota aí no comentário que eu sei que tem informação importante. Por favor, sai a margem dos pensionistas federais. O Paulo Roberto perguntou aqui, olha, muito importante a informação. Nós temos emenda para conseguir a margem para os servidores federais, que a gente vai trazer informações novas e a margem precisa ser aprovada. Essa emenda para trazer margem para os servidores federais, ela precisa ser aprovada para estar valendo. Quanto tempo vai demorar para os servidores federais ter acesso e saber se vai aprovar? Pode levar até 120 dias para nós saber essa resposta aí, se vai dar certo para os federais. Depende quando for votada essa medida. E é importante também falar que o BPC Luas está com os dias contados. Se a medida, a emenda que tira a margem dos consignados para o BPC Luas for aprovada, o BPC Luas pode perder o direito de empréstimo consignado. Então atenção, avisa os BPC Luas aí da sua cidade, da sua região, para eles se vai precisar do empréstimo consignado, fazer no lugar de sua confiança, porque se a emenda for aprovada, a margem cai fora para os beneficiários do BPC Luas 87 e 88 e também para o Auxílio Brasil. Já tem deputados aí querendo tirar os direitos dos BPC Luas, ok? Então se você gostou do vídeo, além de deixar o like, compartilha, vou deixar o link aqui para você saber as datas aí que vai cair na sua conta, você vai clicar ali, já vai saber mais ou menos o dia que cai o dinheiro na sua conta. Então eu agradeço a sua presença aqui, estou muito feliz que você esteve aqui, vou continuar sempre na luta, às 10 horas da manhã, às 13 horas e às 18h30 ao vivo para todo o Brasil. Que Deus entre na sua casa, abençoe você e a sua família, que encha de muita alegria o seu coração. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado por assistir.